E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e olha que maravilha, mano, esses vídeos são magníficos, é uma coisa, é extremamente lindo, 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 e será galera que o GTA 6 Terá esse poder gráfico, mano, quando for lançado, bom, eu sinceramente não acredito muito que o GTA 6, ele vai ter um potencial assim tão grande, mas eu acho que o jogo vai ser bem legal E é um canal que eu curto bastante, ele tá na descrição aí, ele faz vídeos explorando aí o GTA 5 com mods gráficos que deixam o jogo simplesmente sensacional E se inscreve lá, e também galera, aqui no canal, projeto que eu tenho pro ano de 2018, provavelmente eu estarei trazendo vídeos assim Então galera, eu vou deixar vocês curtindo esse vídeo aí, eu gostaria que vocês comentassem aqui nos comentários se você acredita que o GTA 6 terá esse poder gráfico Bom, eu só quero que o GTA 6 lance o mais rápido possível Lembrando galera, pra vocês aí que sempre vem estressadinhos aí no chat Ah, que não sei o que, clickbait, eu não tô dizendo que isso aqui é o GTA 6 Eu tô dizendo que talvez o GTA 6 será lançado com esse poder gráfico Bom, o que que você acha? Você acha que sim? Você acha que não? Eu acho que vai ser mais ou menos isso daqui, pelo menos no PC Enfim, curte o vídeo aí, se inscreve no canal que produziu esse vídeo, os créditos estão aqui embaixo E se você caiu aqui de paraquedas aí, tá aí nas férias e querendo assistir muitos vídeos Se inscreve nesse canal porque 2018 vai ter muito vídeo nesse estilo Então, curte aí que isso aqui tá sensacional moleque, bora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.